Agora vem cá que o Moacir Pereira está chegando para fazer um comentário. Também vai falar um pouquinho dessa história aqui. Oi, Moacir! Muito boa tarde, meu caro Polito. Boa tarde a todos. Novas mudanças no primeiro escalão do governo estadual estão gerando muitas leituras e várias especulações nos meios políticos de Santa Catarina. Faltando apenas uma semana para o julgamento do pedido de impeachment do governador Carlos Moisés na fraude dos respiradores, a interina Daniela Reinhardt executa novas mudanças no primeiro escalão do governo. O advogado Ricardo Igoveia, ex-secretário da Agricultura, está ocupando a partir de hoje a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Sustentável. Sucede o ex-prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, que ficou pouco mais de dois meses no cargo. E para o cargo de secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, foi nomeado o empresário Raulino Svitskowski, ex-presidente da CDL de Joinville e também ex-vice-presidente da Federação Catarinense dos Dirigentes Logistas. Estas nomeações indicam a estratégia política da governadora interina de prestigiar, com dois atos, o setor agrícola, o agronegócio e a região oeste, e também o movimento logista e o norte de Santa Catarina, com destaque para Joinville. A constatação que está sendo feita agora é que o governador Carlos Moisés ignorou Joinville na formação inicial do seu governo. O maior cidadão catarinense, como todos sabem, historicamente, sempre ocupou o cargo de destaque na gestão estadual, como secretários da Fazenda, presidente da Selesc e outras funções realmente relevantes no primeiro escalão do governo catarinense. E nos dois primeiros anos do governo Moisés, Joinville praticamente ficou no sereno. Com Daniela Reinhardt, meu caro político e telespectadores, o cenário sofreu mudanças. A interina trouxe agora, no seu segundo gesto de segunda interinidade, o executivo Miguel Bertolini, ex-secretário municipal na gestão de Udo Deller, durante os oito anos, na cidade de Joinville, que agora é o secretário da comunicação estadual. Depois nomeou a professora Dolores Carolina Tomazelli para a presidência da Fundação Catarinense de Cultura. E agora o líder logista para ser o adjunto na Secretaria do Desenvolvimento Econômico de Santa Catarina. Estas alterações, evidentemente, na véspera do Tribunal Especial de Julgamento, uma semana antes, produzem várias interpretações. A primeira, a de que Daniela Reinhardt está confiante na permanência na chefia do Executivo até o final de 2022. Portanto, estaria contando aí com o sétimo voto. A segunda, de que seriam atos temerários, diante da possibilidade real de retorno do governador Carlos Moisés da Silva ao cargo, o que poderá acontecer e, se acontecer, provocando novas mudanças. Uma vez que Carlos Moisés tem dito, aliás, que, voltando ao cargo, vai revogar todas as nomeações de Daniela Reinhardt, demitir todos que foram nomeados por ela. Esses fatos políticos registram-se, diante de um novo termômetro popular, sobre desempenho de Carlos Moisés e de Daniela Reinhardt, a partir de uma pesquisa divulgada pelo Grupo ND, com base em dados do Instituto Mapa, aqui em Santa Catarina. Ali está demonstrado, por exemplo, que entre os 1.300 entrevistados em todas as regiões do Estado, há uma divisão sobre os que estão a favor da cassação e contra o impeachment do governador Carlos Moisés da Silva. Mas há outros dados nessa pesquisa que favorecem claramente a vice-governadora, como desempenho político-administrativo e confiança da população. Daniela Reinhardt, além disso, tem a preferência dos consultados, com 45,3% a seu favor e apenas 31% a favor de Carlos Moisés da Silva. Tudo isto ajuda a elevar a temperatura e o interesse popular sobre o que vai acontecer na próxima sexta-feira, 7 de maio, com o julgamento definitivo do governador Carlos Moisés da Silva. Um abraço, meu caro polito, um excelente final de semana a todos, boa tarde e até segunda-feira.